A praia não tem lugar melhor. Ainda mais na praia. Meu Jesus. Mas eu não gosto muito de praia, não. Ali você fica tudo melado. O mundo fica pelado. Eu não me sinto bem, amado. Não sei se eu estou ficando meio arcaico, meio quadrado. Uns estão ficando redondos, que vai engordando. O pastor parece que fica mais quadrado. Não me sinto bem. Me sinto bem na casa do Senhor. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar no meio dos irmãos suando a camisa aqui. Mas eu prefiro estar louvando a Deus. E eu quero compartilhar essa alegria com você. Que bênção, que vitória, meus amados. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Meus amados. Deus colocou algo no meu coração e eu não vou deixar de fazer. Abra a tua Bíblia. No livro de 2 Cronicas. Livro de 2 Cronicas, capítulo 7. Eu quero ser obediente à palavra de Deus, amados. Eu quero ser obediente à voz de Deus. Que o nosso Deus, ele tem boca e fala. Ele fala quando nós estamos sintonizados com o seu Espírito. Ele nos fala quando nós estamos sintonizados com a sua palavra. Porque ele fala através da palavra. E o Senhor me colocou essa palavra do meu coração. Lá em 2 Cronicas 7. No verso 14. Todos acharam? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui tem povo de Deus, amados. Vocês são conhecidos como o quê? Cristãos. Amém? Então, nós somos descendentes de Cristo. Povo de Deus. Não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos nos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos as orações feitas neste lugar. o Senhor me colocou essa passagem essa palavra no meu coração ao entrar aqui na igreja, amados. Eu quero curar o meu povo. Marisa aqui falou sobre cura. tenho certeza que ela também falou através do Espírito Santo de Deus. Deus quer curar o seu povo, amado. Em todos os aspectos físico, emocional e espiritual. vamos colocar vamos colocar de pé eu quero levantar um clamor para aqueles que estão enfermos eu fiquei admirado hoje de manhã nós estávamos aqui para ensaiar eu cheguei junto do irmão Nino olhei para ele para o irmão Nino o irmão Nino passou por uns exames aí do coração né irmão Nino e eu olhei para ele e passei com ele e falei e aí como você está? não, deu umas coisas erradas lá pastor mas não quero nem saber pastor, eu estou aí eu vou louvar a Deus aquela palavra me impactou falei aleluia tem pessoas com dorzinha de barriga ah, já não dá mais e ele tomou essa atitude eu queria chamar aqui irmão Nino por favor tem mais alguém enfermo no nosso meio amado vem aqui agora vem cá amado quando o povo de Deus se junta para orar e para aclamar a Deus Deus ó ele ouve não foi o que a palavra de Deus disse? se meu povo clamar pelo meu nome eu ouvirei a sua voz eu pervoarei os seus pecados e os curarei se Deus está mandando amados porque quem manda aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso eu quero me submeter a vontade dele amados eu não estou nem aí eu quero obedecer a voz do Senhor e você crente no Senhor Jesus você que é vaso de Deus que está gostando de perfeita saúde em todos os aspectos que você clame pelo povo de Deus clame pelo teu irmão clame pela tua irmã com todo o fervor Deus tem feito milagre nesse lugar amados sabe porquê? porque o nome dele tem sido glorificado aqui nesse lugar e o Senhor tem ouvido o clamor do seu povo o Senhor tem respondido amado com fogo as orações do seu povo promessa de Deus quando o meu povo se juntar quando o meu povo se reunir e clamar pelo meu nome eu ouvirei a sua voz e o seu clamor e perdoarei os seus pecados e os sararei aleluia aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas palavras ele não falha ele não mente ele não volta atrás na sua palavra eu em nome de Jesus eu gostaria de chamar os obelhos aqui a frente amados só para ungir ungir essas pessoas o óleo não cura quem cura é Jesus nós estamos seguindo aqui o exemplo que a Bíblia nos ensina lá em Tiago fala tem alguém enfermo? chama os presbíteros ungir e a oração da fé o sarará você crê meu amado nisso? palavra de Deus amados Jesus quando curava as pessoas quando as pessoas recebiam a cura ele dizia a tua fé te salvou é a tua fé meu amado e eu estou aqui movendo a tua fé pelo poder do nome de Jesus o Espírito Santo vai ativar a tua fé e você vai sentir o poder de Deus sobre a tua vida você vai sentir o fogo do Espírito Santo te queimando em nome de Jesus igreja clame a Deus se coloque na posição de homem de Deus de mulher de Deus vocês não são crianças Deus vos chamou para um propósito cumpra esse propósito para com Deus ore clame Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus Senhor amado nós estamos aqui Senhor eis aqui o teu povo Pai amado eis aqui Senhor meu Deus a tua igreja eis aqui Senhor a tua família Pai amado nós estamos reunidos num lugar Senhor que foi consagrado ao teu nome oh Senhor meu Deus em nome de Jesus esse lugar foi consagrado ao Senhor Jesus esta casa que se chama casa de oração aonde se junta o teu povo aonde se junta a tua igreja para te adorar para aclamar oh Senhor amado em nome de Jesus Senhor que a tua palavra venha impactar estas vidas que a tua palavra que é poderosa para curar que a tua palavra que sara da tua palavra que liberta venha operar agora em nosso meio Senhor em nome de Jesus vai tocando neste corpo vai tocando nesta alma em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo vai queimando toda e qualquer enfermidade vai tirando toda e qualquer infecção vai tirando toda e qualquer inflamação vai desentupindo estas veias vai curando este coração vai direitando oh Pai esta artéria esta coluna no poder no nome de Jesus é no nome de Jesus Senhor visita Pai este corpo enfermo visita Pai amado esta enfermidade em nome de Jesus não importa qual o nome que ela tenha é pelo nome de Jesus ela sai é no nome de Jesus não há enfermidade não há enfermidade que intimide o nome todo poderoso não importa qual o nome que você tem enfermidade eu te ordeno pelo poder do nome de Jesus sai 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 deste corpo sai deste coração sai desta coluna sai destas artérias pelo poder do nome de Jesus eu decreto a falência desta enfermidade pelo poder do nome de Jesus eu destruo esta bactéria esta infecção pelo poder do nome de Jesus pelo poder do nome de Jesus levanta tua mão meu amado recebe a saúde da qual o Senhor Jesus te dá recebe ela recebe ela recebe ela recebe ela no poder do nome de Jesus aleluia glória a Deus amém amado uma salva de palmas do Senhor Jesus glórias ao teu nome Senhor nós te glorificamos a Pai nós te louvamos Senhor amado não porque o Senhor cura não porque o Senhor liberta não porque o Senhor prospera mas porque tu és Deus tu és Senhor ó Pai por isso nós te louvamos aleluia nós te louvamos a Pai obrigado Jesus glória a Deus amém amados podemos assentar meus queridos amado não há enfermidade da qual o Senhor não possa curar ah mas é que não importa o nome que ela tenha no poder do nome de Jesus ela cai por terra cai meu amado o nome do Senhor é poderoso ele quer ver um povo sadio um povo forte e você é o povo de Deus amém você se encontra no lugar onde repousa o nome do Senhor aleluia eu tenho visto milagres Deus fazer milagres em nosso meio amados domingo quando nós estávamos aqui batizando e estava o Hugo né pessoa que nós estávamos orando já tem tempo né devido ao seu câncer seu não que não é dele aquilo aquilo é do diabo e tem que sair no poder do nome de Jesus o homem ficou aí acho que seis meses sem comer nada sem ingerir nada sobreviveu hoje está comendo de tudo ele pôde até participar da ceia ele pôde comer o pão tomar o suco que até então era tudo por sonda tudo sopinha ali líquido né uns remédios aí uns que vai colocando aí a pessoa se alimenta mantém a pessoa sustenta a pessoa eu posso ver a mão de Jesus amado curando e libertando nosso irmão Getúlio também estava com câncer na próstata o Senhor o curou nosso irmão Moses o Senhor tocou no coração dele também tocará no teu coração em nome de Jesus e o nome dele será glorificado você crê meu querido é precisa ter fé precisa ter fé mas sem fé é impossível agradar a Deus quer agradar a Deus tenha fé creia ainda que aparentemente seja impossível mas é fé é isso é crer no impossível se nós crermos somente naquilo que é possível o que adianta a nossa fé não é verdade aleluia abra a tua bíblia é verdade abra a tua bíblia no livro primeiro Samuel aleluia primeiro Samuel capítulo 17 capítulo 17 verso 41 41 ao 50 é uma passagem que eu gosto muito é uma passagem uma passagem muito conhecida dos irmãos uma passagem conhecida mundialmente até no mundo secular uma passagem muito conhecida uma história um relato muito conhecido amados não é o senhor tocou o meu coração está ministrando sobre esta palavra sobre a tua vida eu mandei você abrir mas não abri a minha onde está achei aleluia primeiro Samuel capítulo 17 do verso 41 aos 51 todos acharam? diz assim a palavra de Deus enquanto isso o filisteu com o seu escuteiro à frente vinha se aproximando de Davi olhou para Davi com desprezo viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele disse ele a Davi por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau e o filisteu amaldiçoou a Davi invocando os seus deuses e disse vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada com lança e com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória aleluia pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos quando o filisteu começou a vir na direção de Davi este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo tirando uma pedra do seu alfoge arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ele ficou que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto do chão assim Davi venceu o filisteu como uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão derrubou o filisteu e o matou Davi correu pois os pés sobre ele e desembaixando a sua espada a espada do filisteu acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça com ela aleluia pai eu já estou satisfeito senhor porque eu já pude ver manifestar da tua presença em nosso meio senhor eu pude já posso contemplar senhor mover das águas em nosso meio senhor pai a obra da qual o senhor começou tu és poderoso para dar cabo dela oh senhor meu Deus nós te louvamos senhor pelas tuas maravilhas te louvamos ó pai pelos grandes milagres dos quais o senhor tem feito em nosso meio te louvamos ó pai pela tua bendita palavra que será ministrada aos nossos corações nessa tarde senhor pai que teu espírito santo venha nos conduzir venha nos iluminar venha nos esclarecer venha falar aos nossos corações senhor porque certamente nesta noite grandes cairão por terra senhor pelo poder do nome de jesus senhor amado é o que nós cremos e te pedimos em nome de jesus amém amém igreja essa história de davi e goliz uma história tão conhecida uma história tão usada até no mundo secular essas motivadores as pessoas motivadoras que vão em empresas vão em comércio para motivar os funcionários usam essa passagem mesmo não conhecendo o deus de davi mesmo não conhecendo o deus israel mas eles usam essa passagem louvores canções são feitas elaboradas segundo esta história poesias são faladas são declaradas baseado nessa história uma história muito conhecida davi um menino pequeno ruivo diz que era meio sarnento também tudo pipocadinho ele derruba um gigante que afrontava o povo de israel a bíblia meus amados a bíblia não é um conto de história é um livro histórico também mas para nós que cremos para nós que temos a mente de cristo a bíblia é a boca de deus para as nossas vidas ela nos ensina ela busca nos ensinar a alcançar ela nos ensina a alcançar a tomar posse daquilo que deus tem para nós ele exou homens no passado para que nós através desses homens entendêssemos o seu agir entendêssemos o seu operar e aqueles homens do passado não era melhor do que você e eu nós temos mania muitas vezes quando olhamos pelos personagens famosos da bíblia ah quem sou eu tadinho deus não é assim Davi Davi era um homem de deus um homem que fez poemas um homem que a maioria dos salmos foi ele que escreveu um homem que era segundo o coração de deus um homem que derrubou golias um homem que reinou sobre israel mas ele era um homem falho um homem que levantava e tropecava um homem que levantava de novo e tropecava um homem que governou toda uma nação não conseguiu governar a sua casa percebe um homem falho um homem que come doido de arroz e feijão que nem você só que aliás não tinha arroz e feijão arroz e feijão é nosso comida brasileira não é André né é arroz e feijão né então no Japão não tem arroz e feijão tem tem né arroz tem bastante só não tem feijão amados mas era um homem comum um homem como nós cheio de falhas e Deus usou esse homem poderosamente Deus capacitou esse jovem esse homem para um grande feito uma grande obra mas ele usou um homem pequeno não só na estatura não só no tamanho mas um homem falho que nem você que nem eu ora se Deus usou um homem cheio de falhas cheio de dificuldades cheio de costumes hábitos ele também pode te usar meu amado ele pode te usar ele quer te usar meu amado mas é verdade que assim como Davi muitos gigantes se levantam muitos gigantes nos atormentam é verdade que nós não como Davi temos um homem zarrão que está gritando no meio do arraial você não tem um gigante lá fora da tua casa no portão da tua casa gritando vem pra fora vem me encarar verdade mas tem alguns gigantes amado que está aqui dentro de nós e pra derrubar ele só pela graça de Deus só pela misericórdia de Deus gigantes que se levantam dentro do nosso coração gigantes que se levantam em meio aos nossos relacionamentos gigantes que se levantam em meio ao nosso dia a dia gigante da enfermidade está lá batendo na porta gigante do desemprego nós temos alguns irmãos aqui que estão passando e enfrentando estes gigantes principalmente estes gigantes do desemprego mas ele cairá pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus ele vai cair por terra sabe por que amado? porque nós temos um general de guerra se chama Jesus 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 é o teu general é ele que comanda a batalha é ele que vai a tua frente meu amado não tem gigante que possa permanecer de pé no poder do nome de Jesus e eu através dessa história eu quero tirar algumas lições algumas estratégias das quais você vai derrubar esse gigante em nome de Jesus estratégia de Deus amado nosso Deus é um Deus estrategista ele não faz nada aleatoriamente não ele não faz nada por acaso não ele trabalha nas minúcias tão celoso que ele é ele tem contemplado o teu coração ele tem contemplado o teu dia a dia ele tem visto os gigantes dos quais você tem enfrentado estava conversando com o irmão Wagner né Wagner sexta-feira fala pastor eu vivo pela fé se hoje eu trabalho eu como se eu não trabalho eu não como e o dia de amanhã não tem o INSS como vai ser gigantes que nos atormentam gigantes que bradam dentro do nosso coração e nos faz tremer nas nossas estruturas mas eu tenho certeza que nesta noite meu amado o Espírito Santo de Deus ele vai te dar estratégias segundo a palavra de Deus e você vai poder enfrentar esse gigante meu amado em nome de Jesus e ele vai cair por terra no poder do nome de Jesus você crê meu querido crê primeira lição que eu aprendo meus queridos com esta história eu dei o título aqui derrubando os gigantes das nossas vidas mas ele não é gigante não viu meu querido ele aparentemente parece ser gigante mas ele não é não ele não é não porque maior é aquele que está em você maior é aquele que habita em nós Espírito Santo de Deus esse é o Todo-Poderoso esse sim tem poder meu amado e a primeira estratégia meu amado que eu vejo aqui nessa história que eu posso atirar subtrair extrair desse fato que ocorreu com Davi primeira coisa ocupe a sua mente tem um ditado aí fora que diz que cabeça vazia a oficina do diabo fica pensando bobagem não tem o que pensar pensa bobagem olha o que diz aqui a palavra de Deus lá no verso 11 1711 ao ouvirem as palavras o filisteu não atacou o gigante não foi pra cima dele só falou ao ouvirem as palavras do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados eu já ouvi dizer um pregador ouvi dizer que o diabo é como se fosse um rato com um megafone na mão a vozinha dele é pequenininha mas quando ele fala e o povo se assusta o gigante ele só falava ele só desafiava mas ele não vinha pra cima ele trabalhava no psicológico das pessoas trabalhava no psicológico do povo a melhor arma qual que é? o ataque ele abalou os israelitas somente através da palavra amados a palavra ela tem poder a palavra ela te abate como ela também te levanta a palavra ela te cura como pode deixar você enfermo também a palavra ela fecha a porta mas ela abre porta também aleluia poder da palavra o povo só de ouvir o gigante falar eles ficaram presos ficaram amarrados ficaram encurralados só de ouvir falar amados ó campo de batalha é mente nosso campo de batalha ela começa aqui ó se você pensar que você é um rato você é um rato se você pensar que você é um leão você é um leão verdade abador começa aqui eles foram encurralados foram intimidados por causa de uma palavra tem uma história que conta que havia um um sitiante agricultor pobrezinho tinha ali o seu pedacinho de terra na frente da sua propriedade passava uma estrada e ele teve uma ideia poxa vida eu planto alface inclusive até pensei isso na minha chá que está bem mas não dá eu planto alface e alface dá muito sobra eu planto abacaxi planto batata planto isso e sobra o que ele pensou eu vou tentar vender porque perdi 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 de meio eu vou tentar vender ele montou na frente da sua casa na frente da sua propriedade ele montou uma barraquinha colocou ali uma madeira lá e colocou começou a colocar os cereais e as frutas ali em cima daquela bancada e os carros passavam paravam e compravam comida fresca sem agrotóxico paravam e comprava e ali meus amados no decorrer dos anos ele foi vendendo e foi ganhando e foi crescendo e foi progredindo criando a sua família criou os seus filhos quando os filhos cresceram meu filho vai estudar você vai para uma faculdade você vai para uma faculdade você vai estudar você vai aprender a administrar nós vamos ser um grandes negociantes vou investir em você mandou o filho para a faculdade e ele na sua barraquinha trabalhando pagou a faculdade do filho durante quatro anos passaram-se quatro anos ele se formou doutor estava bonito quem é um pastor assim de gravata se formou administrador de empresa chegando a sua terra natal chegando a casa do seu pai a barraca tinha aumentado mais ainda tinha crescido já não era mais uma barraquinha pequenininha já tinha um todo grande já era um balcão grande cheio de frutas e cereais e o filho formado em Harvard formado nas melhores faculdades filho que legal agora que você se formou nós vamos montar uma empresa aqui nós vamos fazer isso aqui acontecer vai melhorar isso aqui vai ficar melhor ainda olha pai eu quero dar uma notícia para o senhor eu estudei ia pedir muita coisa e eu estou sabendo que o mercado não está bom não eu estou sabendo que a bolsa de valores ó pipocou deu uma tsunami no Japão acabou com o Japão os Estados Unidos quebrou está quebrando os Estados Unidos está quebrando deu uma crise imobiliária lá o mundo foi parar no outro da rua porque não tinha dinheiro para pagar é melhor a gente parar pai para porque o negócio vai ficar feio tem dinheiro vamos guardar não vamos investir não pai e assim foi ele deu ouvido ao seu filho o que aconteceu quebrou a barraca foi minguando 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 até acabar tudo por causa de rumores rumores não vai estudar não não vai na faculdade não o mercado está difícil o mercado está para poucos rumores amados palavras que nos desanimam foge dos maus mensageiros ande com pessoas que te animem ande com pessoas que te incentivem ande com pessoas que te empujona caminha que o gigante vai cair vai para cima do gigante porque ele vai cair por terra em nome de Jesus deixe de ouvir mal rumores ó blinda tua mente você tem um objetivo bate em cima dela não tenha medo do futuro não Wagner porque o futuro pertence ao Senhor o próprio Jesus disse basta-nos o mal de cada dia viva o hoje viva o hoje tem gente que deixa de viver o hoje amado pensando no amanhã viva o hoje louve a Deus pelo dia de hoje aleluia sabe porquê meu amado porque Deus tem o melhor para você creia nisso creia isso é para quem tem fé meus amados olha o conselho que Paulo nos dá lá no livro de Filipenses 4,8 olha finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pense nestas coisas ponham em prática tudo que vocês aprenderam receberam ouviram e viram em mim e o Deus de paz estará com vocês ocupa tua mente com Deus amado olha para a eternidade o diabo faz nós pensar que a nossa vida é só aqui tudo vai ser aqui tudo vai começar aqui tudo vai ser aqui tudo vai acabar aqui mentira Deus tem o melhor para você meu amado quando nós começamos a pensar que Jesus Cristo está vindo quando nós começamos a pensar que Jesus Cristo nos dará um corpo transformado isso nos dá vida ocupa-te com as coisas de Deus pense nas coisas do alto não das coisas cada terra porque amados se nós olharmos para a nossa vida e nos limitarmos somente a essa esfera tadinho de nós infelizes que somos amados ocupa-te com as coisas de Deus começa a pensar naquela cidade da qual o Senhor preparou para você que são ruas de ouro meus amados pensa naquela cidade pensa naquele dia pensa naquele corpo do qual você vai receber porque o corpo que Jesus teve e recebeu depois da ressurreição é o corpo do qual nós vamos receber um corpo que atravessa a parede um corpo que é ilimitado um corpo que não acaba ele não se deteriora começa a pensar nessas coisas meu amado começa a pensar nas promessas que Deus fez para a tua vida começa a lembrar e pensar no que Ele já fez atrás o mesmo Deus que entregou o leão nas minhas mãos o mesmo Deus que fez com que o urso caísse esse Deus vai fazer também com que esse gigante caia fé meu amados fé meus queridos também diz lá em Isaías Isaías 26.3 tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia amados não confia no INSS não não confia na empresa que você trabalha não confia no Senhor não confia não amados esse Deus Ele não falha esse Deus Ele não te abandona esse Deus Ele não te deixa na mão esse Deus meu amado faz gigantes cair por terra seja Ele o tamanho que Ele tiver tenha Ele o nome que Ele tiver Ele vai cair por terra aleluia não tenha medo não amados segunda estratégia amados da parte de Deus não olhe como a maioria não veja como a maioria vê amados não vê não não olha não olha lá o que diz lá no verso 26 Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matou esse filisteus e salvará a honra de Israel quem é esse vilisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo os exércitos do Deus vivo está aqui no plural não é o exército do Deus vivo quando Ele fala o exército do Deus vivo Ele está falando de Israel quando Ele fala dos exércitos do Deus vivo sabe o que Ele via? legiões de anjos ao lado Ele aleluia é um homem de fé amados Ele não olhou para o gigante não Ele não olhou para o tamanho do gigante não Ele começou a olhar para a grandeza do seu Deus amados os gigantes se nós ficarmos olhando para Ele Ele vai nos amedrontar os gigantes se nós ficarmos olhando para Ele nós vamos ter medo os gigantes se nós ficarmos olhando para Ele Ele vai nos aprisionar eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé que se chama Jesus Cristo Ele é Senhor ontem, hoje e sempre o será porque Ele é Deus olha para Jesus olha para o teu Deus não fica olhando para o teu problema não diz aí não fala para o teu como que é? não fala para o teu problema pratica meu amado pratica está vendo como você sabe? eu não sei mais mas você sabe então pratica o que você aprendeu põe em prática porque o nosso Deus Ele não nega fogo não nega ah, mas eu estou tão fraquinho na fé ah, mas eu tenho pecado ah, eu matei muito passarinho ah, vida ó, dia ó, azar para olha para Davi um homem falho um homem completamente falho mas Deus diz esse é seguro do meu coração Ele quer usar homens pequenos que nem você e eu Ele quer usar homens falhos que nem você e eu para mostrar que Ele é grande para mostrar que Ele é quem faz a obra para mostrar que Ele é todo poderoso para mostrar para você que Ele é quem faz acontecer Ele não depende da tua força Ele o nome dEle que tem que ser exaltado o nome dEle que tem que ser louvado não olhe como a maioria não desanime não pare pelo contrário ande para a frente terceira e última estratégia amados que eu aprendo aqui meus queridos não lute com as suas armas não luta amado não é por aí eu vou me matar eu vou me estribuxar são armas humanas descansa no Senhor ou tua fé não alcança descansa 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 porque o fôlego de vida quem te dá sou eu descansa porque o pão de cada dia quem te dá sou eu descansa porque se você tem saúde quem te dá sou eu descansa porque se aquela porta não abrir eu faço o que ela abra descansa porque eu arranco água de rocha descansa porque eu posso abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida descansa aquele que prometeu é fiel oh amados descansa você é um povo separado você é um homem separado de Deus você foi comprado você foi adquirido por bom preço olha só se Davi fosse usar as mesmas armas que o gigante o que ia acontecer ele foi tentado a isso amados Saul vendo a situação dele tadinho vou dar minha armadura para ele vou dar o meu escudo para ele vou dar minha espada a espada de Saul era quase do tamanho dele a couraça de Saul se colocasse sobre ele as perninhas nele ia ficar tremendo o que que Davi fez não isso daqui não é para mim não estou acostumado com isso eu não vou usar as armas do gigante ele vem para cima de mim com lança com escudo e com espada eu vou acima dele em nome do Senhor dos Exércitos em nome do Senhor dos Exércitos meus amados isso é fé não lute com as tuas armas o que que Davi fez? até aquele momento ninguém falava em Deus até aquele momento tem um gigante lá que está rugindo ele está humilhando Israel ele está desonrando a Israel o que que Davi fez? ele está desonrando o Exército de Deus a primeira vez que foi citado o nome de Deus meus amados homem de fé porque ele não via somente as circunstâncias não ele via além das circunstâncias ele via além da aparência meu amado fecha os olhos e começa a ver as grandezas de Deus fecha os olhos meu amado e começa a olhar com os olhos espirituais de Deus você vai ver a mão do Todo-Poderoso trabalhando em teu favor pela fé meu amado não lute com as tuas amas olha aqui o que Davi coloca ele não tinha lutado ainda ele ia derrubar o gigante ainda mas olha o que ele fala no verso 47 todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos todos saberão todos que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança não é pelo teu conhecimento não é pela tua forma de trabalho não é pela tua estratégia não é na tua força física não é na força do teu braço mas tão somente no poder de Deus tão somente no poder do Senhor dos Exércitos é que você vai poder derrubar o gigante o gigante do desemprego o gigante da incerteza o gigante da enfermidade aquele gigante que te atormenta dia após dia você levanta de manhã ele está lá você acaba a noite ele é o último a te deixar ele cairá por terra no poder do nome de Jesus nome de Jesus concluindo aqui a mais ainda não mas aqui em 2 Coríntios 10 diz assim ó as armas com as quais lutamos elas não são humanas olha aí o que a palavra de Deus nos diz ela é humana está preocupado? vai lá no teu quarto tome o teu joelho começa a aclamar e adorar a Deus Senhor tu és bom pai eu posso ver Senhor meu Deus a tua providência eu posso poder descansar no Senhor eu te louvo pai por isso você vai ver que todo esse sentimento cai por terra amados que quando você se prostra o teu Deus te levanta ele se levanta em teu favor amados nós muitas vezes não queremos perder tempo ó joelho no chão clamando e adorando louvando e exaltando a Deus quando você se levantar meu amado você vai ser um gigante porque aquele que está do teu lado é um gigante amado não o gigante Golias mas o gigante Jesus Cristo aleluia ah quando eu lembro de Josué meu amado quando ele está diante daquela grande parede diante daquela grande muralha ele estava lá olhando para aquela muralha e ele coçava a cabeça preocupado como é que eu vou fazer cair essas muralhas de repente ele se assustou levou deu até um pulo para trás quem é você eu sou o príncipe do exército de Deus e desci aqui para te livrar olha amados Deus está do nosso lado Deus ele está ao teu favor meu amado ele não é contra você não ele está para te ajudar ele está para te abençoar meu amado receba isso em nome de Jesus em nome de Jesus não olhe com os olhos físicos não, mas olhe com os olhos espirituais você vai começar a viver a providência de Deus na tua vida porque a palavra de Deus nos promete que nós comeremos o melhor desta terra se cremos em nossos profetas creia amados na profecia que é a palavra de Deus creia não é a palavra do pastor Fantini mas é a palavra de Deus para tua vida concluindo aqui amados lá em Efésios 6.10 diz assim finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder ele é poderoso nós não somos nada nós somos fracos Paulo mesmo diz quando eu penso que sou forte eu sou fraco mas quando eu penso que sou fraco aí eu sou forte seja fraco meu amado para que você seja forte no Senhor anula as tuas forças e engrandeça a força de Deus na tua vida meu amado em nome de Jesus amém igreja vamos colocar de pé meus amados eu quero orar o Espírito Santo de Deus está visitando teu coração nesta hora ele está visitando a tua mente nesta hora meu amado ele está te dando estratégia ele está dando sabedoria ele está dando persistência ele está embutindo no teu coração fé fé recebe ela em nome de Jesus recebe porque isso não é do homem recebe amado porque isso é de Deus para tua vida recebe esta palavra amado é pão para alimento da tua alma esta palavra é pão que te sustenta palavra de Deus amados nós não somos levados amados pelo emocionalismo não nós não somos levados pelo momentâneo não nós não somos levados pelo oba-oba não nós temos que ser tocados sustentados direcionados pela palavra de Deus que permanece para sempre essa palavra amados é eterna Jesus disse assim que nenhum tio será tirado desta lei nenhum tio se ele fez com Davi ele pode fazer com você também se ele fez do pequeno Davi falha o Davi um homem para derrubar gigante ele pode fazer de você também um derrotador de gigante um destruidor de gigante amado porque foi para isso que ele te chamou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja diz o Senhor você é a igreja do Senhor você é a igreja do Todo Poderoso amados em ti meu amado habita o Espírito da promessa Espírito Santo de Deus comece a alimentar o teu coração com essas verdades comece a alimentar o teu coração com essas palavras porque aquele que prometeu é fiel para cumprir peça os teus olhos meu amado peça os teus olhos você não consegue esquecer esse gigante você percebeu ele está constantemente rugindo está constantemente bramando no teu ouvido você não vai conseguir é muita coisa para você você não vai aguentar isso não é para você não você não vai alcançar o teu projeto não você não vai conseguir resgatar o teu filho não você não vai conseguir prosperar no teu trabalho não o teu amanhã é duvidoso você não tem medo não ele tem falado isso ao teu coração ele tem te amedrontado e tem muito cristão tem muito crente que está atrofiado na sua fé por causa desse bramido por causa desta voz que sopra nos teus ouvidos você tem sido você tem se retraído você tem sido neutralizado por causa desta voz que te intimida de dia e de noite mas hoje o Senhor o Senhor dos exércitos ele te dá estratégia ele te dá armas das quais não são carnais para você derrubar esse gigante pelo poder do nome de Jesus pai eis aí o teu povo Senhor eis aí a tua igreja pai amado oh Senhor meu Deus quantas vezes nós nos sentimos impedidos a pai quantas vezes nós nos somos amedrontados quantas vezes nós deixamos de ir para frente porque existe uma voz gritando rugindo em nossos ouvidos Senhor meu Deus e meu pai pelo poder que há no nome de Jesus a Deus eu repreendo esta voz no poder do nome de Jesus eu selo os ouvidos ó pai amado para que eles possam somente ouvir a tua voz e a tua palavra no poder do nome de Jesus pai santo pelo poder do nome de Jesus eu quebro as cadeias Senhor eu desato o nó pelo poder do nome de Jesus ó pai eu estouro as correntes e os ferrolhos no poder do nome de Jesus esse gigante do qual tem se levantado contra teu povo esse gigante que tem se levantado contra tua igreja esse gigante que tem se levantado contra esta família cairá por terra no poder do nome de Jesus porque eis aí um povo santo porque eis aí eis aí Senhor o exército de Deus porque eis aí Senhor os teus anjos porque eis aí Senhor a palavra que é vitória a palavra que nos restaura a palavra que nos incentiva em nome de Jesus em nome de Jesus visita Senhor este coração visita esta mente Senhor amado enche ela do teu poder enche ela da tua glória enche ela da tua graça pelo poder do nome de Jesus este gigante do medo este gigante que tem te atrumentado caia por terra agora no poder do nome de Jesus igreja clame povo de Deus clame em nome de Jesus receba a palavra da vitória receba a estratégia de Deus para tua vida você é pequeno sim mas eu sou grande diz o Senhor você não pode não mas eu posso diz o Senhor aleluia aleluia vamos louvar o Senhor Deus ouvir asbernadoras e mares desertos e mares que atravessa me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar não vai não, meu amor não vai impedir não diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas o meu em pé acredite minha vida se revestirá do seu poder o meu em pé com ousa de amor o meu sobrenatural por lutar e vencer por lutar e colher a cada dia vou viver rompendo em pé aleluia aleluia meu amado a palavra de Deus nos diz que quando Samuel ele pegou o chifre de azeite e entornou sobre a cabeça de Davi a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus tomou em suas mãos você está precisando desse poder meu amado você está precisando dessa unção meu querido essa unção do Espírito Santo de Deus e Deus está dando para guerreiros aqui amados está dando para guerreiros aqui em nome de Jesus Deus tem sim levantado homens guerreiros mulheres guerreiras que creem na promessa de Deus que creem que confiam daquele que prometeu quer ser ungido de Deus meu amado vem aqui a frente eu quero te ungir vem cá eu quero entornar sobre a tua vida o azeite o azeite despedaça o jugo o azeite é uma nova capacitação a unção é uma nova capacitação cadê os obreiros vem aqui rapidinho usa a fronte do meu irmão esta unção meu amado que você vai estar recebendo de Deus esta unção que estará descendo sobre a tua cabeça é poder de Deus no poder de Deus você saltará muralhas no poder de Deus você vai dizer sai gigante ele sairá no poder de Deus você vai dizer cura a enfermidade a enfermidade curará cheio do poder de Deus cheio da unção de Deus nemanava radia super espirito santo de Deus enche Senhor vem soprar desse lugar Senhor sopra o teu poder sopra a tua unção paz em nome de Jesus capacita meu irmão capacita minha irmã amado que eles sejam fortalecidos no Senhor dá Senhor dom dá Senhor talento seu pai dá autoridade sobre o teu povo enche a boca dele da tua palavra enche a tua boca da autoridade você foi chamado para guerrear não há gigante que possa se levantar se manter de pé diante da presença do Deus Todo Poderoso o inimigo tem te atormentado o inimigo tem te intimidado mas aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo aquele que habita em você é poderoso para reverter toda e qualquer situação todo e qualquer quadro recebe a unção de Deus toma posse da palavra de Deus toma posse vivencia a palavra de Deus o Senhor encherá tua boca e tu terás autoridade para falar em nome do Senhor dos Exércitos assim como Davi teve a onça dia assim como a onça dia estava sobre a vida de Davi a autoridade estava sobre a vida de Davi também a autoridade do Senhor está sob a tua vida não se deixe intimidar pelas circunstâncias não se deixe intimidar pelo amanhã não se deixe intimidar por palavras amedrontadoras aleluia 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 Na estratégia ao Teu povo, Senhor, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Deus vai me fazer orar sobre as águas, rompendo em pé, minha vida se retecerá do Teu poder, rompendo em pé. Na estratégia ao momento sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em pé, rompendo em pé. Na estratégia ao momento sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, a cada dia vou viver, Vou viver, rompendo em pé. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Faz maravilha, Senhor, de ver Teu povo, Senhor! Faz maravilha, Senhor! Desperta do que dorme! Desperta do que dorme! Desperta! Oh, Senhor! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Levanta um povo forte, Senhor! Levanta um povo santo, salado, cheio de ousadia! Oh, cheio do Teu poder! Oh, cheio do Teu poder! Derrama, Senhor! Poder do céu sobre a Tua igreja! E renova a fé! Renova os dons, os talentos! Que Teu povo, Senhor amado, busque mais de Ti, Senhor! Que Teu povo, oh, Deus, olhe mais para o Senhor! Oh, Pai amado! Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer! Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer! Sendo liberada sobre mim! Sendo liberada sobre mim! Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer! Vai acontecer, meu amado! Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer! Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer! Sendo liberada sobre mim! Sendo liberada sobre mim! cujo meu milagre vai chegar eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá a vitória nesta hora o meu milagre vai chegar eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz me dá a vitória nesta hora creia meu amigo, creia, creia no milagre de Deus aquilo que não é possível pra você é possível ao Senhor porque Ele faz milagres o mesmo Deus que operou milagres no passado opera milagres nos nossos dias e sempre opera lá em meio ao teu povo aleluia aleluia está selado fui consumado eu me lembro hoje livre do pecado ver com as promessas Nos milagres Tua morte Tua cruz Teu sangue derramado No calvário Está selado Foi consumado Eu vivo a Ti Livre nos pecados Vivo as promessas Dos milagres Declare, meu amado Onde o meu milagre vai ser Eu voltei ao mundo Tu me dá O preço que foi pago ali Na cruz e na vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Ele já fez o milagre, meu amado O milagre já aconteceu Pelos olhos da fé, meu amado Eu estou vendo um gigante que estava te atormentando Tirando o teu sono Esse gigante que estava trazendo insônia Esse gigante que tem tirado As tuas noites de sono Ele saiu por aquela porta fora Ele bateu em retirada, meu amado Porque a unção de Deus é sobre a tua vida A unção de Deus está sobre você, meu amado Vivencia essa verdade Tome posse dessa declaração Pois o Senhor é contigo, meu querido Quando o Senhor é contigo Nenhum gigante pode se levantar contra a tua vida Em nome de Jesus Agradeça ao Senhor E as tuas palmas Louve ao Senhor Porque Ele é grande Porque Ele é Senhor Porque Ele é poderoso E porque Ele domina Sobre todas as coisas A Ele Toda honra Toda glória Toda louvor Toda domínio Toda majestade Sejam dadas ao Senhor dos senhores Ao Senhor Dos exércitos Aleluia Graças a Deus Amém, igreja